A Ludmilla perguntou o seguinte, Bárbara, num paredão entre Vanessa e Rodrigo, quem sai primeiro? Eu acho que a Vanessa sai. Também, eu acho que não tem, tá? Não tem uma pessoa lá dentro que consiga ter uma rejeição tão alta quanto a Vanessa no momento. Não, mas que assim, seja complicado a gente ficar medindo quem fez o pior, porque os dois fizeram coisas muito ruins, falaram coisas péssimas, e às vezes a gente vai medir uma coisa e outra e não consegue, né? Quando é tudo ruim, é tudo ruim, não tem essa de quem foi melhor ou pior. Mas eu acho que o Rodriguinho, como ele tem essa amizade com a Pitel, tem alguns momentos um pouco mais leve, que a gente consegue dar uma risada e tal, ele não é preso a um assunto só, né? Já a Vanessa é só sobre o Davi, ela só aparece, a gente só fala dela quando é sobre o Davi. O Rodriguinho ainda tem outros enredos, que são péssimos, mas existem, né? É porque você vê o quão ruim tá o enredo da Vanessa, que até o Rodriguinho se incomoda do tanto que ela fica enchendo o saco falando do Davi. Então, é pra você ver o nível, tá? Então, não acho que em paredão com qualquer pessoa, a Vanessa Camargo, eu acredito que seja eliminada, tá?